Música Nós estamos aqui para lhe apresentar uma novidade fantástica. Acabamos de lançar uma extensão para o Google Chrome. O Google Chrome é o browser mais utilizado para navegar na internet de todo o mundo e este browser, este explorador, permite ter extensões, ou seja, programas que estendem as suas funcionalidades, que é muito utilizado em todo o mundo. Certamente já utiliza várias extensões para o Gmail, para o Evernote ou qualquer outra funcionalidade. Para o Google Docs também existem imensas extensões, muito, muito úteis. E nós criamos uma, que é aquela que está a ver aqui do nosso lado, no nosso browser, que é a nossa forma de contribuir para a partilha de conhecimento. Ela está acessível já na Web Store do Google, basta pesquisar por Marketing Digital 360, e também eu vou mostrar rapidamente, vou-lhe mostrar como é que esta aplicação funciona. Portanto, depois de instalar, ela fica no seu browser, portanto, fica aqui com o ícone, depois tem os vários separadores onde pode navegar e obter o seu conhecimento da área do Marketing Digital, que está todo agregado nesta extensão, que é muito rápida, muito simples e que permite ter sempre à mão todo o conhecimento. Estamos aqui para apresentar uma nova extensão para o Google Chrome, ou seja, o browser mais utilizado de todo o mundo é o Google Chrome, para navegar na internet. E existem aquilo que se chama extensões, em que se for à Web Store do Chrome, existem aplicações, extensões e temas, são três categorias. O que é muito utilizado são extensões que ficam do lado direito superior do seu Chrome, em que, no fundo, permite-lhe estender, dei o nome de extensões, estender funcionalidades ao browser. Então, criamos uma na área de partilho do conhecimento de Marketing Digital. Para isso, se for à Web Store da Chrome, da Google, se pesquisar por Marketing Digital, vai logo encontrar a nossa aplicação. Tem aplicação e tem extensão. Nós, neste vídeo, vamos explicar a extensão. Clicam na extensão e basta depois instalar. Portanto, clicam aqui nesta zona adicionada ao Chrome. Ou, se pesquisarem, mais fácil, se pesquisarem Marketing Digital 360, que o mais facilmente filtram. Neste caso, vai aparecer aplicações, Marketing Digital e Vasco Marques. E depois, a extensão, que é o que nós queremos, Marketing Digital. Mais uma vez, clicam e instalam. É grátis. Podem ver detalhes, podem ver aqui já imensos comentários. Já existem aqui dezenas de utilizadores que a instalaram. Depois de adicionar, vai aparecer do lado direito, canto superior direito, instalada, então, esta extensão. Se clicarmos, temos aqui vários separadores. O separador novidades vai mostrar notícias recentes da área do Marketing Digital. E, se clicarem numa delas, vão ter ao respectivo blog, que é o blog Marketing Digital 360, onde podem, então, consultar a respectiva notícia. Já agora, também aqui do blog, podem instalar a própria aplicação para Android, para smartphones e tablet, e depois está aqui o ícone mais abaixo, que é realmente a extensão para o Google Chrome. Podemos voltar, então, aqui à nossa extensão. Ela está sempre acessível. Se forem ao separador de vídeos, veem aqui várias playlists e vídeos recentes na área do Marketing Digital. Se forem a grupos de Facebook, têm aqui dezenas, ou pelo menos vários grupos, no Facebook, de partilha de conhecimento. Se forem a redes sociais, podem nos seguir nas várias redes sociais. E, se forem a mais, podem seguir a nossa hashtag. Portanto, aqui conseguem ver no tagboard tudo o que está a ser partilhado nas várias redes sociais. Se voltarmos, tem um outro link que vai dar à aplicação Android grátis, que dá para instalar para smartphones e tablets. Também é gratuita. faz ainda mais funcionalidades do que esta extensão. Também é diferente para smartphones. Se forem à secção Downloads, podem fazer downloads de vários material relacionados com o Marketing Digital 360. Depois, se forem à secção Links úteis, podemos encontrar vários outros sites úteis também. Se forem à agenda, conseguem encontrar uma lista de eventos na área do Marketing Digital que nós realizamos, portanto, pelo país fora e também online. Alguns deles gratuitos, outros são informações. E depois, por fim, tem a secção Contactos que vai para nossos contactos. Portanto, é uma extensão muito simples, mas que lhe permite ter sempre à mão vários links, grupos de Facebook e novidades da área de marketing e da Autentizia Center. Por isso, instala esta aplicação, ela é gratuita, deixe-nos o seu feedback e deixe também o comentário na Web Store do Google Chrome. Se desejar, também existe um link direto que nós partilhamos no Facebook que é o bit.ly.chrome.mkt.com Este é o link para poder aceder que também está publicado no nosso Facebook. Tchau.